Amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos estar fazendo essa bandeirinha a pedido de vocês. E você também pediu a Lívia do canal Chinelo Belo. Então, nós entramos em acordo e eu vou fazer essa bandeirinha aqui pra vocês hoje. Mas eu procurando no YouTube, eu vi que a Jéssica já tem feito essa bandeirinha lá no canal dela. Então, eu dou todo o crédito pra ela, certo? E olha aqui, eu fiz essa aqui menor. Cadê? Essa daqui, ó, menor. Tá vendo? Ela é 3, 4, 5, 6, 7. E aqui é maior. Vocês estão vendo? Olha a diferença. E eu gostei mais desse resultado. Tá vendo? Ô, gente, me desculpa também. Tem um cachorro do vizinho ali, ó, que tá latindo hoje. E tá o dia todo. Então, não tem como eu deixar pra gravar depois pra vocês. Já tem muito tempo já que é pra gravar e não gravei. E vamos lá pra nossa aulinha. Eu espero que vocês gostem da aula. Não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Pra fazer, eu usei pérolas número 6. Nossa, um cabelo aqui. Vermelha. Pretas. Pretinhas, né, gente? Olha. E também vamos usar pérolas brancas. Linha de nylon 35mm, que eu estou usando. Vou usar também uma agulha. Já tirei aqui, ó, um metro de linha. Eu já coloquei aqui na agulha. Pra gente tá começando. Olha. Olha. Olha, coloquei aqui na linha duas vermelhas e duas brancas. Vou deixar um fio aqui menor e o outro fio maior. E vou tá amarrando aqui as nossas pérolas. Olha. Vou fazer um nó. E agora, eu vou fazer esse outro nó aqui, ó. Um, dois e três. E vou tá puxando. Isso, ó. Feito isso aqui. A ponta maior, eu vou colocar na agulha. Eu já coloquei aqui. E aqui. Vou passar a agulha aqui dentro da pérola branca. Tá vendo? Agora, eu não vou cortar essa pontinha aqui. Eu vou fazer só mais uma carreirinha. Lembrando que você deixa essa cabecinha aqui, ó. Tá vendo? Essa florzinha. Desse jeito aqui, ó. Nesse sentido pra cá. O branco aqui e o vermelho lá pra cima. Tá vendo? E vou colocar aqui na agulha uma pérola vermelha, uma pérola branca e outra pérola vermelha. Essa quantidade aqui. Tá vendo? Esqueci de colocar o nada. Olha. Deixa eu ver se dá pra você estar vendo. Aqui, ó. O nozinho tá dentro da pérola número 6. Então, eu vou pegar as pérolas aqui. Essas. E vou entrar aqui ao contrário. Não tá saindo a linha desse lado aqui que a gente tá usando. Essa aqui é a menor. Daqui a pouco a gente vai cortar. E vou passar aqui dentro. Ó. Passo aqui dentro. E puxo. Vai ficar assim. Essa agulha que eu estou usando, ela é bem fina, tá? Vou passar o meu nalho mais pra cá. Pra me cortar. Cortei. E vamos estar usando somente a pérola grande. Deixa eu focar aqui mais. Como eu gravo de celular, gente. Então, sempre tá desfocando. Eu ainda não tenho uma... Máquina assim profissional pra mim tá gravando. Olha. Passei o nalho dentro da vermelha. E vou passar dentro da branca. Atenção. O nalho tá saindo aqui. Cês tão vendo, né? Aqui, ó. Agora, eu vou tá pegando uma pérola... Duas pérolas vermelhas. E uma pérola branca. Nesse sentido aqui, olha. Duas pérolas vermelhas. E depois, eu pego uma branca. E vou vir aqui ao contrário. Ó. Deixa eu consertar aqui. Olha pra vocês... Consertei. Tá vendo como que tá? Olha o sentido que tá. Agora, nós vamos passar essa linha nessas pérolas aqui, ó. Na vermelha e nessa outra vermelha aqui do meio. Agora, vamos colocar na agulha três pérolas pretas. Olha. Uma. Duas. Três. Vamos lá pra baixo. E vamos passar aqui na agulha. O nalho tá saindo aqui. Nesse lado, vindo pra cá. Tá vendo? Então, eu vou entrar com minha agulha aqui desse outro lado. Dando a voltinha. Em vez de entrar aqui, eu vou entrar por aqui. Isso. Vamos passar a linha agora nessa preta e nessa aqui da ponta. Puxa, segura aqui. E vamos colocar de novo mais três pérolas pretas. Olha. Se a minha linha tá saindo aqui desse lado, então, eu vou entrar aqui dando a voltinha. Olha. Assim, ó. Entrei aqui. Tá vendo? Olha como que fica, ó. Pra você estar vendo. Eu tô segurada aqui pra não ficar mosa. Tá vendo? A linha saiu aqui. E eu entrei com ela aqui. Vou puxar aqui, ó. Segura aqui firme. Sempre segurando aqui firme. E vou passar a minha agulha dentro dessas duas pérolas. Nossa, minha voz tá horrível. Tô fazendo bem devagar pra quem é iniciante conseguir fazer. Vou colocar mais três pérolas pretas. Eu já fiz isso aqui, então, eu vou entrar aqui ao contrário, olha. Entrei aqui ao contrário. Igual eu ensinei aqui nesse início aqui. E vou fazer mais outra vez. Deixar a minha linha aqui nesse meio. Ó. Tá vendo? Eu vou colocar mais três pérolas pretas. Olha. Entrei aqui ao contrário. Vou entrar, tá vendo? Ao contrário que eu falo. Porque eu tenho que ir sempre, tipo, dando a voltinha. Se minha linha tá saindo aqui em cima. Eu tenho que entrar com ela aqui. Então, ficando assim, ó. Agora, já completei aqui, ó. Eu vou fazer somente desse tamanho. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou passar a minha agulha nessas duas pretas e nessa aqui também por baixo. Entrei. Caso você quer tá dando um reforço aqui, pode também. É só reforçar. Às vezes você não quer que fique mole, que tá atrapalhando você trabalhar. É só fazer isso aqui. Isso. Fez isso aqui, ó. E... Opa, peraí, gente. Isso. Vai ficar bem reforçadinho aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tá colocando... Aqui, três pérolas vermelhas. Uma, duas, três. Só pra iniciar. Sempre pra iniciar aqui, eu vou fazer. Agora, vai ser tipo uma manta de pérolas que a gente faz mesmo. Olha. Coloquei... O que que eu fiz aqui, gente? Peraí. Olha, isso aqui, ó. Coloquei as três pérolas vermelhas. Vou passar um nalho aqui dentro dessa outra vermelha. E vou começar a fazer tipo a manta normal que a gente faz. Agora, eu vou colocar duas pérolas. Vou entrar aqui na preta e nessa aqui. Eu vou adiantar um vídeo, um pouquinho, pra gente não ficar com um vídeo tão grande e enjoativo. Porque eu já falei, já mostrei bem devagarzinho aqui. Agora, passo o nalho dentro da vermelha, dessas, e até chegar aqui na preta. Ó. E puxo. Tá vendo? Olha assim. Vai sair aqui. Agora, eu vou colocar duas vermelhas de novo. Olha. Vou colocar duas vermelhas, já coloquei. Vou passar aqui nessa pérola vermelha e dentro dessa preta. Olha. Depois de ter feito isso, eu vou passar aqui nessa próxima pérola aqui, ó. Nessa. Esse monte de linha, né? Isso, olha. Fazendo isso aqui, vou pegar mais duas pérolas vermelhas. Olha. Uma. Duas. E vou vir aqui ao contrário. Passando na preta e na vermelha. Vocês prestem atenção que isso aqui vai ser feito até terminar essa bandeirinha, tá? É o mesmo passo a passo sempre. Agora, eu vou passar aqui nas pérolas, na pérola branca. Isso, ó. Ficou assim. Aí, eu venho aqui e coloco uma pérola branca. Deixa eu ver se é assim mesmo. Aqui vai ser duas pérolas brancas, tá, gente? Gente, eu coloquei lá, olha, duas pérolas brancas aqui e vai ficar assim. Aí, eu vou entrar dentro dessa vermelha. Dentro da branca. E dentro dessa outra branca aqui também. Tá vendo? Agora, vamos estar colocando uma pérola. Uma pérola vermelha e uma pérola branca. E vou lá pra baixo. Feito isso aqui, eu vou vir aqui de novo nessa pérola vermelha. Olha. Vou entrar aqui dentro dela. Ficou assim. Vou entrar aqui dentro dessa outra branca. Segura aqui, ó. E puxo. Vou entrar aqui de novo nessa vermelha. Nessa branca. E nessa aqui também, olha. Nessas três aqui. Dentro da vermelha e dentro da outra branca. Feito isso aqui, eu vou colocar uma pérola vermelha e uma pérola branca. E vou entrar aqui, ó. Isso. Ficou assim. Vou passar a minha agulha aqui dentro. Vou passar aqui dentro dessa vermelha. E dentro da branca. Depois disso, eu vou colocar uma pérola branca. Uma pérola preta. E uma pérola vermelha. E vou vir aqui ao contrário. Tá vendo? A minha agulha não tá saindo desse lado aqui, ó. Tá vendo? A linha saindo aqui. Eu vou vir aqui ao contrário. Vou passar aqui dentro da branca. Olha, depois de ter feito isso aqui, eu vou colocar uma pérola preta. E uma pérola branca. Vou vir aqui ao contrário dessa vermelha. Vou passar aqui dentro da branca. Dentro dessa outra preta aqui. Olha, dentro dessas duas brancas. Uma, duas. Feito isso aqui, eu vou colocar uma pérola vermelha. Uma pérola preta. E vou vir aqui ao contrário. Isso. Vai ficar assim. Vou passar a minha linha. Olha, gente. Eu tava cortando? Ai, não acredito. Pera aí. Olha, eu vou passar a minha agulha aqui dentro da branca. Dentro da vermelha. Eu achei que tava cortando. E agora, eu vou começar a colocar, gente. Vai ser pérolas pretas. Olha, uma. Duas pretas. E vou vir aqui ao contrário. Passo aqui nessa vermelha. Nessas duas pretas e na vermelha. Nessa aqui, ó. Tá vendo? E vou colocar mais duas pérolas pretas. Olha. Tá vendo? Essa trama aqui, ela é anormal. Igual eu ensinei aqui no início. Nessa parte. Coloco mais duas pérolas pretas. Uma. Duas. Venho aqui ao contrário. Passo aqui na preta novamente. Não, passei. Vou passar aqui dentro dessas duas pretas e dessa vermelha. E vou colocar duas pérolas. E vou colocar duas pérolas. Duas. E entro aqui nessa preta. Tá vendo? Nossa, um cachorro latindo. Isso. Passo aqui dentro da pérola vermelha. E até chegar aqui nessa ponta. Olha. Nessa aqui. Tá vendo? Aí, agora, eu vou começar uma carreirinha de pérolas vermelhas. Tudo vermelho. Tá vendo? Olha. Uma vermelha, depois preto, depois vermelho e depois preto. Tá vendo? Pra iniciar, eu coloco três pérolas vermelhas. Duas, três pérolas vermelhas. E entro aqui ao contrário. Sempre pra iniciar, eu inicio com três. Depois, eu diminuo fazendo só com duas pérolas. Agora, eu vou pegar duas pérolas aqui, ó. Uma. Duas. E venho aqui ao contrário. Passa aqui nessa preta, nessa vermelha. Olha. E vou passar minha agulha aqui, aqui e nessa aqui também. Eu vou adiantar aqui um vídeo um pouquinho. Pra vocês... Pra não ficar muito grande. E aí Como a minha linha tá acabando, eu vou fazer um arremate nessa linha. Eu vou passar essa linha aqui em várias pérolas e depois fazer o arremate dela. Olha. O arremate que sempre eu vou fazer vai ser esse, ó. Puxando aquela laçada. Mais uma vez. Tá vendo? E vou passar aqui minha agulha, ó. Dentro da pérola... Qualquer pérola, só pra tá... É... Reforçando a agulha. Pra gente tá cortando. Isso. Feito isso aqui, ó. Pode tá cortando. Vamos tirar mais um pouco de nylon. Pra gente tá fazendo aqui essa parte. Vamos tirar aqui. Pra começar essa parte aqui, eu vou começar nessa pérola aqui, ó. Nessa outra, vou deixar uma e vou entrar em outra. Igual aqui, ó. Tá vendo? Deixei essa e entro nessa. Vou colocar aqui na minha agulha... Pérolas pretas. Sempre pra iniciar, igual aqui, é três pérolas. Olha. Uma, duas... Três. Vou amarrar... Deixa eu virar aqui, ó. Não sei pra que que eu fui fazer isso. Pera aí. Isto. Vou fazer um nó aqui. Agora, eu vou fazer esse outro, ó. Pra gente tá amarrando. Vamos esconder o nó aqui dentro. Essa ponta maior, eu vou colocar ela na agulha, pra gente tá fazendo... Aqui, ó. Eu passo nessa. Corto essa pérola aqui, essa linha aqui, pequena. E vou começar a fazer com a preta a mesma coisa daqui de cima. Colocando duas pérolas. E vindo aqui ao contrário, olha. Listo. Fez isso aqui. Vou passar aqui dentro das duas pérolas e da vermelha. Coloco mais duas pérolas pretas. Passa dentro da vermelha e dentro da preta. Mais duas pérolas pretas. Passo dentro da vermelha, dentro dessa preta. E dentro dessas duas pretas de novo e dentro da vermelha. Coloco mais duas pérolas. Uma, duas. Entro aqui ao contrário. Tá vendo? Na pretinha. Em vez de ir pra lá, eu vou voltar pra cá. Entrando nessa vermelha. Passando aqui nessa pérola preta. Entrando nessa outra preta aqui, ó. E vamos colocar a vermelha. Uma. Duas. Três. E entra aqui. Tá vendo? Passo a minha agulha até chegar aqui nessas pretas, olha. Tá vendo? Dentro dessas duas vermelhas e dentro dessa preta. Venho aqui e coloco duas pérolas de novo. Olha. Uma. Duas. E entro aqui ao contrário. Vou passar aqui dentro da vermelha. Dentro dessa outra vermelha. E dentro dessas duas. E passo aqui na preta. Tô fazendo aqui mais rápido, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? Agora, eu somente passo nessa pérola vermelha aqui. E coloco três pérolas pretas e acabou. Uma. Duas. Três. Vem aqui ao contrário. Vou fazer o arremate dela. Tá vendo? Passar a minha linha várias vezes aqui dentro dessas pérolas. E dar o arremate. Na linha. Igual eu mostrei aqui nessa daqui atrás. É isso. Vou passar aqui em várias vezes. Faço o arremate e volto. Igual aqui do meio. Olha. Já terminamos aqui. Eu já cortei um nozinho. Já vai ficar esses aqui. Se você quiser fazer em 3D. Pode fazer também. Eu vou deixar o link aí da carinha de urso. Da segunda parte. Eu mostrando. Emendando. Nenhuma parte na outra. Se vocês quiserem. Então é isso. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.